Não me considero um herói por ser nem sequer desertora, fratário, não é? Simplesmente era uma coisa que eu não queria viver. É ainda muito difícil falar sobre isso. Ou seja, é ainda hoje, não há nenhuma família em que não haja alguém que foi tocado pela guerra. E quero dizer, são 50 anos, já levam 50 anos e ainda é muito difícil falar de tudo. Eu estive a ver quando tu escreveste as fotos de fogo, que é alguém, não é? Está um homem a mostrar à lareira, às fotografias e a recordar. Sim, e que vai, é a história, as fotos de fogo é a história de alguém que foi soldado e que mostra o seu álbum de fotos, alguém mais novo e vai explicando o que significa cada foto. Eu ouvi-te a cantar isto num concerto ao vivo com muitos estudantes universitários, da Massa com Bicho, praxe, eu acho que é isto. Ou seja, esta conformação também foi feita por muitas formas, incluindo pela praxe. Pelo grupo, porque te fazem muitas vezes ameaças quando tu és calor, e depois, pá, tu depois não vais poder participar nisto, uma pela outra, etc. E, portanto, até, pá, isto é assim, e depois... E mais, e tu sabes que, quando és prachado, que no ano seguinte podes estar tu a prachar. Não é? E, então, é quase como um ritual de humilhação para ascender, para pertencer, não é? Às segundas-feiras, em todas as plataformas de podcast e no YouTube. Não é? Não. E aí?